Qualidade. Confiança. Garantia. Maninho Car, o seu veículo está aqui. Maninho Car, o seu veículo está aqui. No momento da prisão, o homem não portava o registro da arma. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Tapes para registro da ocorrência. Ele pagou fiança arbitrada e foi liberado.